Falei rapaziada, beleza? Falei com vocês, é o Osho e sejam bem-vindos a mais aqui do canal. E bom, mano, ensino vocês a como rodarem valorante PC fraco, né? Depois das atualizações que tiveram no jogo e acabaram deixando o jogo um pouco mais pesado, eu vou estar ensino vocês aí que tem um PC fraco a conseguir rodar o jogo. E pra você aí que também quer aumentar o seu FPS, esse vídeo também vai servir, fechou? Então, eu vou estar deixando as configurações do computador que eu vou estar utilizando nesse vídeo aí na tela pra vocês poderem comparar. E sem mais isolações, bora ir pro vídeo, mano. Bom, pros métodos do vídeo de hoje, eu vou estar disponibilizando pra vocês essa pastinha chamada Valorante FPS Pack, tá? Vocês vão estar precisando dela pra fazerem os métodos do vídeo. E bom, cara, tendo a pastinha em mãos, tá? Ela vai ter arquivo em RAR, você vai extrair, e aí você vai ter essa pastinha em mãos, certo? Bom, pro primeiro método, né, pra utilizar o que a gente tem na pastinha, a gente vai ter que criar um plano de energia. Então, você vem no seu menu de pesquisa e digita energia, tá? Vem nessa opção aqui de escolher um plano de energia. Chegando aqui, você vai vir aqui no lado esquerdo, tá? Em criar um plano de energia, tá? Então, chegando aqui, você vai estar criando um plano de energia, tá? Seleciona essa opção de alto desempenho. E o nome do plano pode ser qualquer um, tá? Eu vou colocar Valorante, tá? Mas não vai importar muito as configurações que a gente fazer aqui. Vai ser só pra criar o plano mesmo. Feito isso, você dá um clique em avançar, tá? Vem aqui em criar. E pronto. Agora, com o plano criado, a gente já pode seguir pro próximo método. Que esse método depende, né? Dependeria da gente criar um plano de energia. E agora, com o plano criado, basta ir na pastinha pra fazer esse método, certo? Então, vamos aqui, ó. Abrindo a pastinha, né? Chegando aqui, a gente vai vir aqui nessa pastinha de programas, tá? Essa do meio aqui. E bom, cara, abrindo então a pastinha, A gente vai ter esses dois programas, o Power Control e o Processo Laço, né? Que eles vão se encontrar, eles vão se combinar mais pra frente. São dois programas que a gente vai utilizar. Então, você executa o setup do Power Control. Apareceu isso aqui. Você deixa do jeitinho que tá. Dá um clique em OK. Dá um clique em Eu Concordo. Dá um clique em Próximo. E um clique em Instalar. Agora, essa instalação dele aqui é bem rápida, certo? E terminou a instalação, já vai abrir esse menu, né? Com o plano do Valorante bem selecionado aqui pra gente. E aqui, o que você faz? Você vai vir nessas opções onde tá tudo habilitado. E aqui, você vai colocar em Desabilitado. Que basicamente, vai estar desabilitando os limites aqui, né? Do nosso plano de energia e da nossa CPU, tranquilo? Então tá, você coloca tudo aqui em Desabilitado, tá? Igual tá o meu. Porque assim, as suas configurações não vão ficar limitadas, tá? Você vai poder utilizar ao máximo essa CPU. Então, vem aqui, ó. Dá um Aplicar e dá um Make Active, tá? Fazendo isso aqui, então, tá feitas as configurações. Você pode vir aqui em OK. E agora, o que a gente faz? A gente vai estar voltando pra nossa pastinha pra dar continuidade aos métodos, certo? Voltando aqui na pastinha, então. Agora, a gente vai ainda voltar pra pastinha de programas, certo? Já que a gente vai ter que dar continuidade com o método que a gente fez no ParControl, no Process Laço, tá? O Process Laço vai utilizar de um método que a gente utilizou no ParControl, certo? Então, abrindo aqui. Você vem aqui no Process Laço, né? No setupzinho dele. Você vai estar dando dois cliques aqui pra executar o setup. Apareceu esse menu. Você dá um clique em OK. Você vem em Eu Concordo. Dá um clique aqui embaixo em Próximo, tá? Não mexe nessas caixinhas. E dá um clique em Instalar. Fazendo isso, então, você vai aguardar a instalação dele, que é bem rápida também. E terminou a instalação. Agora, o que a gente vai fazer? Ele vai mostrar aqui vários processos, mas o processo que a gente quer não tá aqui ainda. Então, pra isso, a gente vai abrir o Valorante, tá? Então, é importante que você abra o seu Valorante e minimize ele assim que você tiver com o Valorante aberto, ok? Então tá, com o seu Valorante aberto, você volta aqui no Process Laço. Aqui você vai clicar em qualquer um desses processos e apertar a tecla V, assim que apertar em algum processo. E aí, você vai achar o Valorante, né? Esse Valorante Win64, que é o que a gente vai mexer, tá? Então, cara, achou ele aqui, o que você faz? Antes de qualquer coisa, a primeira alteração que a gente faz aqui é vir aqui em Principal e habilitar o modo Desempenho, tá? Você clica nessa caixinha aqui, né? E aí você vai ficar com o modo Desempenho habilitado, certo? Fazendo isso, você vem aqui nesse Valorante Win64, aperta com o botão direito e vem em Perfil de Energia de Processo, tá? Aqui a gente vai estar selecionando o plano que a gente criou, tá? A gente criou especificamente pra isso, porque toda vez que você abrir o seu Valorante, né? Ele vai abrir executando esse plano de energia que é próprio pro nosso Valorante, certo? Então, selecionou ele aqui, você dá um OK e prontinho, tá? Aperta o botão direito aqui novamente e agora você vai vir aqui em Prioridade de CPU, tá? Você vai estar vindo em Sempre e aqui, cara, eu recomendo você fazer vários testes, tá? Você pode colocar em várias dessas opções. Eu não posso recomendar nenhuma, já que o resultado vai de PC pra PC, mas eu recomendo vocês testarem, tá? Uma que eu sempre utilizo é ela em alta, tá? A Prioridade de CPU em alta, tá? Mas qualquer uma dessas opções pode ficar melhor pra você, desde que seja acima dessa do normal, tá? Não pode ser a normal e nem abaixo do normal, ok? Então tá, você selecionou aqui a sua opção, né? Você pode fazer vários testes até achar qual fica melhor pra você, ok? Lembrando que isso aqui só vai salvar depois que a gente iniciar o nosso Valorante. Então a gente faz esses processos, as configurações e depois ele salva, tá? Agora aqui, ó, botão direito novamente, vem a finagem da CPU, vem aqui em Sempre. E aqui, cara, uma coisa que pode te ajudar é desabilitar esse CPU Zero, tá? Pra algumas pessoas isso aqui ajuda bastante, já que nesse CPU Zero fica alguns serviços do Windows correndo junto e pode pesar no Valorante, tá? E caso você veja que não melhora, vem aqui novamente e ativa esse CPU Zero, tá? Só caso você percebeu que não melhorou, tá? Então faz esse teste aí que pra muita gente essa opção acaba ajudando muito, tá, ok? Então feito isso aqui, né? Feitas as alterações, você vem aqui agora em Prioridades de Memória vem sempre e eu recomendo selecionar aqui Normal, tá? Caso esteja abaixo do Normal ou qualquer coisa assim, você coloca em Normal, tá? No meu caso já tá no Normal, mas eu recomendo pôr aqui em Sempre no Normal, ok? Então, cara, fazendo essa configuração aqui, tá importante não deixar abaixo do Normal porque senão pode dar problema. Você pode tá vindo e fechando o seu Processo Laço, tá? Que ele vai tá correndo em Segundo Plano. Inclusive é importante que ele fique correndo aqui, ó, em Segundo Plano pra gente conseguir ter esses resultados e as configurações, tá bom? Então, cara, feito isso aqui, agora você também pode fechar o seu Valorant, tá? Não precisa deixar ele aberto, até porque a gente precisa reiniciar ele pro resultado funcionar, tá bom? No próximo método agora você vai voltar na sua pastinha e agora você vai tá vindo na pastinha de otimização, certo? Chegando aqui tem essa pasta ISLC, você abre ela e aqui a gente tem esse bloco de notas, né? Esse comando aqui que a gente vai tá abrindo. Chegando aqui você vai tá copiando esse comando, né? Que tem aqui dentro dele. Você seleciona tudo, né? Copia ele. E agora a gente pode minimizar essa pasta e a gente vai vir aqui, ó, no menu de pesquisa e digitar CMD. Aqui no Prompt de Comando você aperta com o botão direito e executa como administrador, tá? Fazendo isso, chegou aqui, você aperta com o botão direito vai colar aquele comando, né? E vai apertando o Enter. Fazendo isso então, tá pronto, né? As alterações você pode fechar. E agora a gente pode voltar pra pastinha, né? Que a gente minimizou. E agora sim a gente pode abrir essa pastinha chamada ISLC com a versão dele e aqui a gente já pode executar o programinha sem nenhum problema, tá bom? Então pra executar ele você vai tá dando dois cliques, tá? Simplesmente. E cara, agora assim que você der dois cliques, caso ele não abra automaticamente, você vê se ele não tá correndo aqui, né? Em segundo plano. Se tiver, você dá dois cliques nele aqui em segundo plano e ele já abre pra você, tá? Bom, então aqui o que você faz? Você mantém essas duas caixinhas aqui marcadas, tá? Mantém elas marcadas. Aqui no número de memória, né? Nessa opção aqui de memória, você deixa o número que veio pra você, tá? Não recomendo mexer aqui, ó. É onde tá o meu e-mail e-24. O que veio pra você, você deixa, tá? Não mexa nisso, certo? E bom, agora aqui, né? Nessa opção aqui do lado, você vai tá fazendo o seguinte, tá? Antes da gente conseguir mexer nessa opção, pra vocês provavelmente não vai dar, você marca essa caixinha e aí agora você vai conseguir, né, editar essa opção, tá bom? Então aqui você vem, edita e vai colocar 0.50 aqui nessa opção, tá? De timer resolution. Que vai ajudar muito com a questão de input lag. Então, além de melhorar o desempenho, vai reduzir o input lag do nosso jogo, tá bom? Então, cara, aqui embaixo também tem essa opção aqui, ó, de polyrate. Eu recomendo você deixar em 1000, porque assim não vai mexer no polyrate do seu mouse nem nada, vai ficar tudo normal. Então não mexa nisso. E feito isso, você vai dar um no clique em start. E pronto, tá? Fez isso aqui, agora o que vocês fazem, tá? É bem importante prestar atenção nisso. Você não vai tá podendo fechar o programa. Você vai tá no máximo minimizando ele, porque senão ele não vai funcionar. Então, ao invés de você fechar, você vai só tá minimizando, fechou? Então, feito isso, ele vai ficar correndo em segundo plano igual o próximo laço, tá? E agora você abre a sua paixinha, e você vai tá vindo aqui na paixinha de Valorant, tá? E aqui a gente vai ter o Low Specs, né, numa versão que além de ser melhorada, já é compatível com o Windows 11. Então, abre essa paixinha aqui, aqui a gente já vai ter o setup, né, aqui do Low Specs. E, cara, basta você dar dois cliques no setup, né, pra começar a instalação. Aqui nesse menu é muito simples. Você mantém essa caixinha aqui marcada pra aceitar os termos, dá um clique em nash, desmarca essa caixinha aqui de baixo, tá? Mantém essa aqui em cima marcada, dá um clique em nash, dá um clique em install. Bom, terminando o processo de instalação, você dá um clique em nash, e dá um clique em finish, tá? Feito isso, vai ter esse ícone do Low Specs aqui na área de trabalho, e você vai tá executando ele, né, aqui pra gente conseguir fazer o método. Com ele aberto, você vem aqui em optimize um catalog, tá? Pra gente abrir essa opção. E aqui você vai tá procurando, né, nessa abinha, o valorante, tá? Você desce bem pra baixo até achar o valorante. Achou ele, você seleciona, e dá um clique em load e tem o optimize um package. Você aguarda aí, que pode demorar um pouco, já que ele vai tá fazendo o carregamento aí das configurações, e você dá um clique em ok assim que aparecer aquela opção, tá? Fazendo isso, então, aqui vai ter várias opções na nossa lateral, inclusive a opção de restaurar as configurações ao normal, caso você precise, tá? Caso você não goste de alterações, você pode vir aqui e restaurar o normal dentro do próprio low specs, tá bom? Bom, entendido isso, né? Agora aqui você pode selecionar alguma dessas configurações, tá? Tanto faz a que você selecionar, a gente vai utilizar isso aqui mais pra pôr uma resolução no valorante. Eu costumo utilizar essa do Ultimate Low ou a do Plain Low, você escolhe qual que você vai utilizar, tá? Eu vou utilizar a do Ultimate Low mesmo, que é a que eu já tô acostumado. E chegando aqui, você vai tá selecionando a resolução que você vai pôr no seu valorante. Lembrando que quanto menor a resolução, maior é o desempenho. E vale lembrar que as que costumam ter mais desempenho são essas que tem o 4.3, né? Esse 4x3 aqui no final, tá? Então, eu recomendo selecionar uma dessas que tem o 4x3 no final, tá bom? Cara, seleciona essa resolução, tá? Eu vou utilizar o 800x600, que ela tem o meio termo de qualidade e de desempenho. E bom, selecionou essa resolução, você dá um clique em Execute e pronto, tá feita aqui a nossa config, né? Tá instalada a nossa config, certo? E cara, vale lembrar, se você quiser restaurar essas configurações, você pode vir aqui, ó, nessa opção de restaurar, que é quase a mesma coisa pra restaurar as configurações. Feito isso, você dá um clique em Exit, Exit novamente. E agora, pra finalizar, a gente vai estar fazendo umas configurações adicionais nas configs que a gente fez no próprio Low Specs, tá? Pra isso, você vai estar apertando a tecla Windows e R juntas aí do seu teclado, aí vai aparecer esse menu. Apareceu esse menu, você digita esse comando AppData, tá? Que eu vou estar deixando pra vocês, e você dá um clique em OK. Fazendo isso, você vem em Local, aqui você clica em qualquer uma das pastas, aperta V, e você vai achar a pasta Valorante. Você abre ela, né, você vem aqui nessa pastinha Save, vem em Config, e aqui, né, vai estar a pastinha, né, que a gente configurou lá pelo Low Specs, né, normalmente essa pastinha é cheia de números e letras, que são das nossas contas do Valorante, tá? Então, se você tiver mais de uma conta, vai ter mais de uma pastinha nesse estilo. Inclusive, eu recomendo que você logue a conta que você quer aí no seu Valorante, abra ele, né, e depois, ó, no Low Specs, vai fazer esse método, tá? Senão, não vai dar certo. Então, fazendo isso aqui, né, a gente vai ter a pastinha aqui que a gente utiliza pra conta, você abre ela, vem o Windows, e aqui vai ser essa config. Você abre ela, e, cara, aqui é muito simples, tá? Já tá a resolução que a gente setou lá no Low Specs, tá? E aqui você desce pra baixo, e, cara, é muito simples mesmo, tá? Você vai tá vindo aqui nesses números 3, tá? E vai tá abaixando eles pra 0, tá? Que são umas configurações que, cara, podem pesar um pouco no seu jogo, então você vem manualmente aqui, edita todas elas pra 0, tá? Pra ter um melhor resultado aí, pra ter uma melhor fluidez no seu jogo. É que, dando tudo em 0, né, do jeitinho que tá o meu, você vem nessa primeira opção, que é a qualidade da resolução do seu jogo, tá? Quanto maior for esse número aqui, né, que pode chegar até 100, maior vai ser a qualidade do seu jogo, e menor o seu FPS. E quanto menor for o número, maior vai ser o seu FPS, e menor a sua qualidade. Então eu recomendo você fazer uns testes aí, você pode editar isso aqui pra que o número que você quiser, então você é livre pra testar, e achar a melhor resolução pra você, tá bom? Fazendo isso, você pode fechar, dá um salvar, e aqui você vem no arquivo, aperta o botão direito, vem propriedades, aqui nesse menu que abre, você vem e marca essa canje de somente leitura, certo? Dá um aplicar, e dá um ok. Feito isso, as nossas configurações foram salvas, e agora a gente pode estar fechando, e abrindo aqui o nosso valorante, pra finalizar as configurações, lá dentro do jogo, tá bom? Aqui dentro do jogo, é muito simples, você vem aqui nas configurações, vem aqui primeiro em geral, e aqui, cara, essa opção de beta buffer, de entrada de processamento, eu recomendo você testar, deixar em ligado, tá? Cara, bom, deixa essa opção em ligado, se não ficar bom, você pode desligar essa opção, mas pra algumas pessoas, essa opção ligada, dá um bom resultado. Agora aqui em vídeo e gráficos, né, a gente vai estar deixando a qualidade dos gráficos, no mínimo, tá? Aqui em antecerrelhamento, eu recomendo você deixar em nenhum, tá? Em nenhum, eu acho que é a melhor opção, né? Mas se você não quiser deixar tão feio, você deixa em FXAA, tá? Mas como o PC não é dos melhores, eu vou estar deixando em nenhum. Aqui, ó, na qualidade do Bloom, eu recomendo você deixar ele ligado sim, pra não ficar tão feio seu jogo, e as habilidades do jogo. Feito tudo isso, então, agora sem mais relações, bora ir pros testes, mano. Bom, aqui dentro do jogo, cara, o resultado pra mim foi bem satisfatório, tá? Lembrando que eu tô gravando, então ele ficou numa média aí de 50, você pegando até 70 FPS, e caindo pra no máximo 40 FPS, tá? Que foi o mínimo que eu vi ele pegar. E bom, vale lembrar que o resultado pode variar, né? Vai depender das suas configurações, se o seu computador for melhor, o seu resultado vai ser melhor do que o meu, tá bom? Então, cara, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se vocês gostaram, assiste o like, porque me ajuda bastante, e manda esse vídeo aí pra mim, que também tem problemas de FPS aí no Valorante, que eu tenho certeza que vai ajudar, fechou? Então é isso, um abraço pra todos, e fui!